Ainda Lembro Aquela casa onde nasci Onde vivi com os meus manos e meus pais Muitos conselhos de papai eu recebi Mamãe ali ajudou-me até demais Era amarela aquela casa, ainda me lembro Quando chegava dezembro, papai renovava ela Depois mandava convidar o nosso povo Pra passar o ano novo na nossa casa amarela Depois mandava convidar o nosso povo Pra passar o ano novo na nossa casa amarela Tive vontade de deixar o meu sertão Na impressão de conhecer outro país Papai choroso deu-me a sua permissão Dizendo filho Deus me faça bem feliz Tomei a bênção aos meus pais e abracei Meus irmãos depois chorei Derunçado na janela Depois parti pra outra terra diferente Nunca mais vi minha gente da nossa casa amarela Depois parti da outra terra diferente Nunca mais vi minha gente da nossa casa amarela As vezes penso em voltar pra o meu lugar Pra ir ficar no mesmo canto onde fiquei Essa saudade me pedindo pra voltar Pra ir morar na mesma casa onde morei Naquela casa e morar não posso mais Que meus manos e meus pais Não são mais os donos dela Como eu queria dessa terra um pedacinho Pra construir meu ranchinho Vizinho a casa amarela Como eu queria dessa terra um pedacinho Pra construir meu ranchinho Vizinho a casa amarela Como eu queria dessa terra um pedacinho Pra construir meu ranchinho Pra construir meu ranchinho Vizinho a casa amarela Como eu queria dessa terra um pedacinho